Música Fim de tarde no portão A cabeça branca ao relento Tem musia de paixão Faz da cinza ser nascer Alendo Na estrada o seu olhar Procurando um vulto conhecido Espera um dia abraçar Quem diziam já está perdido O seu amor é tão forte Mais que o inferno e a morte São torrentes que arrebentam o chão Mais fácil secar os mares Apagar as telantares Que arrancar o amor do seu coração Fim de tarde Se debruça no portão Mais um dia com cruzão E o moço retorna ao mentir O pai depressa correu E abraçou o filho Meu querido Trago roupas e o aneiro O seu amor O seu amor é tão forte Mais que o inferno e a morte São torrentes que arrebentam o chão Mais fácil secar os mares Apagar as telantares Que arrancará o amor do seu coração Fim de tarde Fim de tarde Está deserto O portão Fim de tarde Está deserto O portão Fim de tarde